...justice pelos canais da TV e do STF no YouTube, o segundo dia da audiência pública convocada pelo ministro Edson Fachin, com o objetivo de reunir informações para subsidiar o Estado do Rio de Janeiro na elaboração de um plano de redução da letalidade policial. O debate de ideias que termina hoje vai auxiliar também o Conselho Nacional de Justiça a definir procedimentos para fiscalizar a atuação policial e os órgãos do Ministério Público Estadual. Portanto, vamos direto agora acompanhar ao vivo essa audiência pública que, por causa da pandemia da Covid-19, está sendo realizada totalmente por meio de videoconferência. Vamos acompanhar. Ouviremos agora os professores Roberto Efraim Filho e Gabriel Feltra. Pois não, professor. Professor Gabriel. Muito obrigado. Cumprimentando o excelentíssimo ministro Fachin, meus queridos colegas, movimentos e autoridades presentes, agradeço pela possibilidade de representar aqui a Associação Brasileira de Antropologia. Antropólogos têm uma forma de produzir conhecimento, a etnografia, que propõe o seguinte. Se você quiser conhecer alguma coisa, você tem que conhecer essa coisa de perto. Se você quiser conhecer uma favela ou uma operação policial, conheça-as na sua rotina. Estudando a rotina das favelas nos últimos 20 anos, eu tenho afirmado que nelas não existe apenas um regime de governo. De perto, sabemos que nelas há ao menos três regimes de governo, de poder, governando a vida cotidiana e regulando os mercados por ali. Não se trata de estados paralelos, como as pessoas costumam dizer. Esses regimes de poder se tocam todo o tempo, ora em choques armados, ora em acordos silenciosos. O primeiro é o governo que emana das facções criminais e da sua capacidade de gerar renda para jovens moradores das favelas, que ocupam ali as posições mais baixas no tráfico de drogas, nas economias de veículos e cargas roubados, contrabando, contravenção. Esse regime de poder faccional, como os outros, ampara seu governo local no acesso às armas de fogo. A Polícia Civil estima que haja 3,5 mil fuzis sob posse de facções criminais apenas na cidade do Rio de Janeiro. O segundo regime de poder nas favelas e periferias emana de policiais, mas não de todos eles. Emana daqueles policiais específicos, e não são poucos, que achacam esses mercados ilegais muito lucrativos, rotineiramente. A forma mais acabada desse regime de poder, sabemos, são as milícias que hoje controlam 57,5% do território do Rio de Janeiro, segundo os dados do GENI-UF. Mas esse regime se manifesta em todos os outros arranjos extorsivos das polícias. Arranjos tão conhecidos que temos um vocabulário próprio para eles. Arrego, acerto, propina, suborno, pagar madeira, etc. Tão conhecidos que já foram teorizados pelo professor Michel Missy, que aqui está, e que nos disse, onde houver um mercado ilegal, haverá conectado a ele um mercado de proteção ilegalmente operado por agentes da ordem. Parte significativa das operações policiais no Rio de Janeiro inscreve-se nesses arranjos. A acumulação proveniente desse achaque sistemático, realizado em grande escala há 40 anos, é tão grande que na última década pôde se converter em um projeto político de envergadura nacional. A base social desse projeto político está entre policiais ideologizados. Sim, 40 anos de achaque sistemático aos mercados ilegais fez de policiais corrompidos a base social de um projeto de poder. Quais são as feições desse projeto? Em primeiro lugar, a intenção de autonomia policial frente a leis e regulações cada vez mais explicitamente buscada. Em seguida, um movimento de massas que demoniza uma parcela específica e racializada da população. Não por acaso, as mortes produzidas pelas polícias voltam-se a um mesmo grupo, jovens negros e favelados, do perfil dos operadores baixos e substituíveis dos mesmos mercados ilegais que eles achavam. Nos grupos de WhatsApp desses policiais ideologizados, comemora-se com memes e figurinhas sarcásticas a morte desses jovens. Quanto menos houver desses que eles matam, mais limpo estará o mundo. Autonomia policial desprezo pelas instituições, massas instiladas pelo ódio e etnocídio. Esse projeto político expressa todas as feições de um movimento totalitário no sentido arentiano do tempo. O terceiro regime de poder também presente nas favelas e periferias é o Estado Democrático de Direito. Ao contrário do que se diz, não há ausência de Estado nas periferias. De perto, vemos que o Estado de Direito está precariamente representado ali por agentes de saúde, professores, assistentes sociais, entidades sociais, defensores de direito e também por bons policiais que agem segundo a Constituição Federal. Esses, infelizmente, são muito raros ali, porque os bons policiais acabam preferindo sair da guerra, não estando interessados nos seus espólios. Sobram na guerra os que agem ilegalmente e que galgam posições institucionais de comando para apropriar-se agora dos fundos públicos. Dinheiro, armamento e novas posições institucionais que fortalecem o seu regime de poder que se quer autônomo a qualquer regulação. Não é difícil entender, portanto, a rotina das mortes que essa audiência explicita. Esses policiais são parte do problema e não parte da solução, como o professor Daniel Irata já assinalou. Já vi muitos jovens mortos nas favelas, já vi crianças serem mortas nas favelas. Já vi iniciativas de diminuição de homicídios vindas de movimentos sociais, culturais e mesmo do próprio mundo do crime. Em São Paulo isso foi notável e eu escrevi muito sobre isso. Nunca vi, entretanto, uma iniciativa estatal do Estado Democrático de Direito que salvasse tantas vidas quanto esta, a DPF. Às vezes, enxergar uma coisa de perto nos faz ver o óbvio. Um plano de redução de letalidade policial no Rio de Janeiro tem que garantir controle externo dos policiais que agem ilegalmente e regular, pelo Estado ou pelo mercado, as economias ilegais que eles achacam. Muito obrigado. Passo a palavra ao meu colega e amigo, o professor Roberto Efrenfi. Professor Roberto, pois não. Excelentíssimo ministro Edson Fachin, demais autoridades e integrantes dos movimentos sociais aqui presentes, bom dia. Como o professor Gabriel Feltran se alientou antes de mim, nós, antropólogos, apostamos na premência metodológica de conhecer de perto os problemas com que nos defrontamos em nossas práticas de pesquisa. O que eu, porém, gostaria de ressaltar é que essa premência metodológica, própria à etnografia, talvez consista também num pressuposto do melhor fazer judicial diante de casos como este, da DPF 635, em que nos deparamos com evidências contundentes de graves violações de direitos humanos. Quero com isso dizer que, nestes casos, fazer justiça e cumprir a Constituição exigem a formulação de ferramentas judiciais para, a seu modo, conhecer de perto. Entre essas ferramentas se encontra, de certo, a publicização das práticas de agentes estatais, o que envolve desde o acesso ao seu nome em sua farda, até a documentação fotográfica da perícia do local e do exame de necrópsia, como se requer na petição inicial desta DPF. Entretanto, dentre as possíveis ferramentas judiciais para conhecer de perto, está, em especial, a criação de observatórios e grupos de trabalho dedicados ao acompanhamento do cumprimento de decisões. A promoção de grupos de trabalho e observatórios é prática consolidada neste tribunal. Posso mencionar, por exemplo, o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, criado em janeiro de 2019. Em sua trajetória, esse observatório acompanhou casos relevantes de violações de direitos humanos, como o caso da chacina de auditores do trabalho de Unaí, em Minas Gerais, os rompimentos das barragens em Brumadinho e Mariana, o incêndio da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, e o caso Bairro de Pinheiro, em Maceió. Além disso, o observatório voltou suas atenções à proteção dos povos indígenas no contexto da pandemia de Covid-19, tendo em vista a necessidade de criação de barreiras sanitárias, o atendimento à saúde e a garantia de segurança alimentar nos territórios. É possível também mencionar o grupo de trabalho Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, instituído pela atual gestão da presidência do STF. Composto por integrantes do CNJ, profissionais do meio acadêmico e representantes da sociedade civil, esse observatório consiste no órgão consultivo à presidência e tem como seus objetivos, por exemplo, municiar a atuação do Poder Judiciário na tutela de direitos humanos e elaborar estudos e pareceres sobre demandas que envolvam questões estratégicas de direitos humanos. Interessa-nos, particularmente, contudo, a recente criação do grupo de trabalho interdisciplinário e paritário em razão da DPF 742, que trata do enfrentamento à pandemia de Covid-19 nas comunidades quilombolas. Esse grupo de trabalho é composto por agentes governamentais, representantes de órgãos do sistema de justiça e da sociedade civil, inclusive representantes das próprias comunidades quilombolas, os quais devem debater, aprovar e monitorar a execução do plano governamental nacional de enfrentamento à pandemia naquelas comunidades. Tais experiências apontam, portanto, para a importância da participação de representantes acadêmicos e da sociedade civil em casos de alta complexidade, grande impacto e repercussão, em que se explicitam graves violações de direitos humanos. Esses observatórios e grupos de trabalho apontam ainda para a relevância da criação de estratégias de monitoramento do cumprimento das decisões desta CURTA. A presença de representantes da sociedade civil, como movimentos sociais que aqui estão, no processo de aprovação e monitoramento dessas estratégias, parece-nos, portanto, fundamental. Isto porque ninguém dispõe de maior capacidade para aferir a eficácia de um plano de redução da letalidade policial do que as pessoas que convivem cotidianamente com a ameaça ou a concretização dessa letalidade. É disso, afinal, que se trata conhecer de perto. Implica compreender como as pessoas vivenciam o conflituoso espaço-tempo existente entre as normas e sua operacionalização. Trata-se do espaço-tempo entre a previsão não atire a não ser excepcionalmente e o efetivo disparo de fuzil que atravessa a vizinhança, as paredes de uma casa, o corpo, sobretudo negro, e assim materializa dolorosamente a noção ambígua de excepcionalidade. Em nosso ofício, nós, antropólogos, estamos acostumados a conhecer de perto as cicatrizes desse disparo. Agentes do sistema de justiça costumam lidar com sua documentação em laudos, em autos. Todas essas percepções são fundamentais para a adoção de medidas de enfrentamento à violência. No entanto, ministro, essas medidas pouco valerão se quem sobrevive aos tiros não se encontrar na condição legítima de, com eficácia e com segurança, denunciá-lo para que ele não mais se repita. Agradeço a atenção, excelência. Agradeço a atenção, excelência. Obrigado.